Graça virtual é uma graça onde as suas teses não estão fundamentadas no Evangelho e, por isso, criaram os seus achismos, aquilo que eles concordam ou discordam. E, em cima disso, fizeram seguidores e transformaram o que eles chamam de graça na verdade a uma seita. A seita é tudo aquilo que está pautado na opinião, no achismo e na concordância ou na discordância de um grupo. Isto é uma seita. Graça, quem vive em graça, de fato e de verdade, são as pessoas que têm a sua vida espiritual baseada na sã doutrina. Então, eu não posso pregar algo que eu acho. Eu não posso pregar algo que eu discordo. O que eu prego está pautado, está amarrado, está aliançado no Evangelho. Eu posso dizer, eu ando em graça, porque o que eu prego, eu apresento a vocês com um entendimento claro. Fora disto, eu iria criar uma seita aonde eu acho, eu concordo, eu opino que tem que ser assim. Não, em graça não. Em graça é do jeito que o Evangelho nos revela. Respeitando o contexto cultural, o contexto histórico e a ação verbal. Entendendo que há frases circunstanciais e a doutrina transcendental. Então, cinco mentiras, cinco mentiras que se pregam em nome de graça e que você, não você deste canal, mas que algumas pessoas se permitiram fazer parte de uma seita e acharam como verdade porque concordam assim. Vamos a uma dela? Uma das mentiras que se prega nessa graça virtual é Em graça não pode haver contribuição. Em graça não pode haver dinheiro. É o que diz os teólogos da graça virtual nos grupos de WhatsApp, em alguns canais de WhatsApp. Pasme. Olha o que se prega. Em graça não pode ter dinheiro. Em graça não pode ter contribuição. E por que isso é uma mentira? Porque se isto for uma verdade, então o apóstolo Paulo não pregava graça porque o apóstolo Paulo recebia contribuição. Vamos lá. Por que é uma mentira? Porque não tem como provar na Bíblia que em graça não tem contribuição. Não tem nenhuma passagem em que diga que quem vive em graça não pode contribuir financeiramente ou contribuir com dinheiro ou com remédio ou um alimento para ajudar o necessitado. Tem? Não tem. Então é uma mentira. Parte do campo da falácia, do achismo. Eu concordo assim ou eu discordo. Então, eu digo que é uma mentira porque quem começou a pregar a graça não foi Geraldo. Quem começou a pregar a graça foi Paulo. E Paulo recebia contribuição financeira. Vamos ler dentro da palavra, dentro da graça? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Depois eu li essa passagem que está aí. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo número 1. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Então o relato aqui significa que a graça de Deus foi concedida à igreja das Macedônias. Vamos ler. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Versículo de número 3. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. 3. Porque eles, testemunho eu, dizendo Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Versículo de número 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Está havendo o que aqui? Uma contribuição da igreja da Macedônia aos irmãos que estavam passando necessidade nos dias de Paulo. Está havendo ou não está havendo? Como que não existe contribuição em graça? Então, isto é uma falácia, é uma mentira de pessoas que concordam com isso ou não. Mas eu não ando pela opinião. Eu não ando por achismo de ninguém. Eu não sou um pregador de opinião alheia. Eu sou um pregador do evangelho. Se houvesse alguma passagem do evangelho proibindo alguém de contribuir, vocês poderiam ter certeza que eu estou há muitos anos pregando no YouTube, sem pregar achismo, sempre mostrando na palavra. Eu seria ser o primeiro a dizer, não pode contribuir. Olha o que Paulo disse. Mas pelo contrário. Paulo está dizendo que a igreja da Macedônia conheceu esta graça de contribuir, de participar da assistência dos santos. Cinco. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre nós. Então, os irmãos da Macedônia, mesmo passando por profunda pobreza, debaixo de grande necessidade, como havia os irmãos passando por necessidade, eles começaram a contribuir. Eu quero ler com vocês como está escrito aqui na Bíblia Viva. Olha lá. Apesar, segunda de Coríntios capítulo 8, versículo 2, apesar de terem eles passado por muitas dificuldades e aperto, misturaram sua maravilhosa alegria com sua profunda pobreza, e o resultado foi uma superabundância de oferta para os outros. Olha aí. A pergunta que eu faço, senhores, é, em graça, havia oferta através da igreja da Macedônia, pelo que você está lendo aqui? Sim ou não? Sim. Agora, se você não concorda, se eu não concordo, se ele não concorda, isto não é a doutrina. Isto é a minha opinião. Isto não pode ser pregação e doutrina do Evangelho. Porque você não anda pela minha opinião. A minha esposa já não aceita a minha opinião. Tem que ser algo ao bem do coletivo, da casa inteira. Quando a gente se discute aqui alguma coisa, marido, isto é a tua opinião, mas a minha é essa, vamos pesar. É assim. Eu não posso pregar o Evangelho pela minha opinião, senão não é Evangelho, é uma seita. A seita é que o líder opina sem base no Evangelho. Então, esta é uma mentira. Dizer que em graça não tem contribuição é uma mentira em que as pessoas aceitam como verdade. Porque aqui eu estou lendo o Evangelho. Apesar de terem elas passadas por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua maravilhosa alegria com sua profunda pobreza e o resultado foi uma superabundância de oferta para os outros. Versículo 3. Eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro a fim de poderem participar da alegria de ajudar os cristãos em Jerusalém. Ora, esta passagem aqui está em graça ou Paulo não era pregador da graça de Deus? Então, quem segue Paulo, quem segue Paulo, está entendendo? Quem está em graça, quem tem as epístolas de Paulo como pregador do Evangelho, se falar para mim que em graça não tem contribuição financeira, está dizendo a mim que eu não prego a graça e Paulo também não pregava. Porque esta passagem está dizendo que nos dias de Paulo, os cristãos da Macedônia ajudavam outros cristãos levando dinheiro. Então, esta é a primeira mentira. Ah! E em 2ª de texto, em Filipenses, capítulo 4, versículo 15, Diz assim o texto de Filipenses 4, 5, E sabeis também, vós, Filipenses 4, 15, E sabeis também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Então, diz aqui, que a igreja dos Filipenses se associou com Paulo no tocante a dar e a receber. Versículo de número 6, Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. De acordo com essa passagem aqui, a igreja de Filipos semeava na vida de Paulo para suprir as necessidades dele? Sim ou não? Sim. Todas as necessidades de Paulo foram supridas? Ele diz no versículo 17, Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é que o fruto que aumente o vosso crédito. 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, aquela atitude da igreja suprir as necessidades de Paulo, embora Paulo nunca quis ser pesado alguém, mas eles viram a dificuldade financeira de Paulo eles, a igreja, supriram a necessidade e Paulo foi grato. A pergunta que eu faço é se não há contribuição na graça de Deus, Paulo não era pregador da graça e quem é pregador da graça é essa seita que surge por aí agora nos WhatsApp e alguns canais do YouTube dizendo uma coisa que o Evangelho diz outra. E eu vou confiar em quem? Na opinião alheia? Ou eu que sou um pregador com o Evangelho aberto mostrando para vocês? Com o Evangelho aberto. Agora, eu vou seguir homens? Vou levar para o lado pessoal como alguns levam? Dizendo Geraldo, Geraldo. Esquece Geraldo, cara. Eu estou lendo o Evangelho. Não é o Evangelho que vocês dizem que pregam? Não é o Evangelho que vocês dizem que seguem? Se vocês seguem o Evangelho a verdade está aqui. Agora, você querer aceitar o outro, querer aceitar o outro, querer aceitar já não é problema meu. Eu estou aqui em nome da verdade. Se o Evangelho dissesse que não tinha eu falaria. mas o Evangelho diz que tem e em passagem nenhuma diz que não tem. A segunda mentira pregada no Evangelho é que a carne faz a vontade de Deus. Isto é a segunda mentira que as pessoas aceitam como verdade. e usam então o sofisma dizendo ora, se Deus é onisciente e sabia que a pessoa ia pecar ele não fez nada então é a vontade de Deus. Leia esse texto de Romanos capítulo 5 versículo de número 14 Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir. Leia mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão se a carne de Adão se o que Adão fez foi da vontade de Deus o texto aqui não seria transgressão seria obediência porque se Adão fez algo da vontade de Deus ele não estaria transgredindo ele estaria obedecendo então Paulo mais uma vez está errado e os pregadores de grupo os pregadores aí que estão surgindo agora com uma nova doutrina que eu chamo de seita são eles que estão certos ora se uma coisa transgride já não fez a vontade transgrediu e porque Adão transgrediu foi penalizado mas Deus não disse pode comer Deus disse Adão não comas que se você comer você vai morrer Adão comeu morreu então Adão fez a vontade de Deus não ele transgrediu se ele tivesse feito a vontade de Deus o texto aqui diria e nenhum ninguém pecou segundo a obediência de Adão que fez a vontade de Deus então esta é a segunda mentira que quer desqualificar o evangelho para implantar uma coisa que o evangelho não aprova não condiz e não tem respaldo você vê que todas as teses não tem base bíblica não tem uma passagem em que diz que a carne do homem faz a vontade de Deus pelo contrário todas as passagens em que os homens transgrediram o mandamento Deus disciplinou como disciplinou com Davi mandou o profeta se o que Davi fez fosse a vontade de Deus Deus não enviaria o profeta e nem iria discipliná-lo todas as vezes que o homem transgrediu a vontade de Deus por ele ser soberano Deus repreendeu para mostrar a eles que eles não deveriam desobedecê-lo isto é soberania o efeito da soberania sobre os filhos da ira é manifestar a ira de Deus e sobre os filhos da bênção é a sua disciplina esta é a segunda mentira que as pessoas estão aceitando como verdade a terceira mentira é o ímpio foi exterminado em 70DC esta é a terceira mentira que é pregada por aí ora há uma passagem em que disse que o joio o bode e a ovelha iriam ser separados na consumação do século usa esta passagem para dizer que na consumação do século em 70DC acabou o bode porque eles foram exterminados mas o texto não diz que seriam exterminados o texto diz que para os anjos iriam vir recolher os eleitos e recolher eles seriam separados como aconteceu a separação em momento nenhum na bíblia diz que os filhos da ira seriam exterminados se isso acontecesse Deus teria falhado e por que porque Tito o filho da perdição profetizado por Paulo foi imperador no ano 71 por seu pai o imperador Vespasiano testemunhado pelo batalhão do império romano junto com a guerra dos judeus de Simão que os judeus acharam que era o messias prometido houve uma batalha e todo o império romano estava lá estava lá Vespasiano o império romano e o general Tito sendo empossado no ano 71 como imperador de Roma morreu no ano 81 de febre ora se em 70 DC o ímpio fosse exterminado o que é que Tito com a sua trupe e com seu pai estava fazendo em 71 DC empossando ele como general pergunta se eles conseguem responder isso não consegue porque não tem base no evangelho não tem base na história e isto entra para o campo da falácia criando-se uma seita sem base na revelação do evangelho de Deus nós permanecemos na revelação não saímos nem para a esquerda e nem para a direita o entendimento continua sobre a base do evangelho com o temor de Deus a quarta mentira pregada e aceita é que o evangelho de Paulo não serve para nós claro porque o evangelho de Paulo desqualifica todo o pensamento pautado na ideologia humana e aí precisa arrumar então um plano de fuga eu desqualifico o que vai contra mim eu digo que a maior prova de uma vida de temor a Deus não serve mais para mim e aqui eu monto o que eu quiser e quando eu apresento a defesa do evangelho o que é que me vem a ideologia dizendo que as cartas de Paulo não servem para mim então esta é a quarta mentira por que porque se o evangelho de Paulo não serve como que se prega o evangelho de Paulo para dizer que ele não serve ora se não serve para mim não serve para ninguém se não serve para ele não serve para ninguém então usa o evangelho para dizer que o evangelho não serve só que isto também é uma mentira porque olha o que que disse o apóstolo Paulo em segunda de corintes no capítulo 3 no versículo 9 olha aí eu estou mostrando no evangelho tá porque se o ministério da condenação foi glória Paulo Paulo se refere a lei em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça versículo de número 10 por quanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobrescelente glória que era o ministério do espírito a graça versículo 11 porque o que se desvanecia teve sua glória muito mais glória tem o que é permanente ora é permanente ou parou em 70 DC aqui diz que o evangelho da graça de Deus é permanente João na ilha de Pátio nos viu um anjo um mensageiro com o evangelho eterno a procamar a todos línguas povos e nações olha o evangelho é eterno ou parou em 70 DC o evangelho é permanente permanente quer dizer o que que é para sempre ou ele não serve mais para mim se aqui está dizendo que o ministério do espírito que nós estamos agora é permanente como que o evangelho as epístolas de Paulo não serve se é o maior documento que nós temos contra o legalismo como confrontar o legalismo sem apresentar as bases doutrinárias como dizer ao sistema que o batismo não é nas águas vamos usar o que então esta é uma ideologia são as mentiras apresentadas para que possa se colocar o que quiser só que não tem base não tem como mostrar aqui olha isso não tem tem base não aonde está o outro me disse olha mas em graça não pode ter contribuição eu disse me mostra abra o evangelho ele disse não mas o evangelho não serve para nós eu disse e o que é que serve para nós ele não serve nada então como que você pode dizer alguma coisa para mim e o que que você vai me apresentar o livro de Allan Kardec você vai me apresentar o livro de receita da Ana Maria Braga porque para você dizer para mim o que serve para mim você tem que usar alguma coisa eu vou andar na sua mente eu vou andar agora pelo teu achismo você tem que ter uma base de alguma coisa você se baseia em que da onde você tirou isso agora eu posso dizer para você tem sim porque olha o que diz Paulo não a igreja contribuía com Paulo e a igreja acabou em 70 DC não nós somos a igreja as mesmas necessidades não ficaram apenas no dia de Paulo com aqueles cristãos as mesmas necessidades estão acontecendo hoje em grande maior proporção do que estamos vivendo uma pandemia então só pode falar do evangelho quem está baseado nele só pode ter autonomia autoridade para pregar o evangelho quem tem base para falar dele para quem vive dele quem tem autoridade para abrir e expor o resto é especulação são canais que se abrem para trazer confusão na mente das pessoas e nós já saímos do sistema religioso por causa disso ninguém está seguindo Geraldo estamos seguindo a verdade eu sou escrito em vários canais os canais que não tem a verdade eu não perco meu tempo eu quero crescer eu quero andar na verdade eu aprendo com vários canais acabei de assistir agora graça ministério graça revelada do Alexandre Marcos acabei de me alimentar agora se tiver uma mentira eu não vejo mais eu não quero andar mais na mentira e essas são as mentiras que eu estou apresentando e a a quinta mentira pregada pela seita que não tem base no evangelho é que todos são filhos de Deus aonde está escrito isso no evangelho aqui está a quinta mentira e eu vou mostrar para você o que diz a verdade Gálatas capítulo 3 versículo de número 26 pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus leu entendeu todos vós sois filhos de Deus mediante o que a fé então para dizer eu sou filho de Deus tem que ser mediante a fé o dom da fé e esta fé é de quem está lá segundo a Tessalonicenses não Tito capítulo 1 versículo 1 Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos a fé não é de todos a fé é dos eleitos mas todos são os eleitos então se todos são eleitos todos tem que ter fé vamos ver o que que diz evangelho segundo a Tessalonicenses 3 1 finalmente irmãos orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós versículo de número 2 e para que sejamos livres dos homens perversos e maus porque a fé não é de todos a fé é de todos o que que Paulo disse aqui a fé é de todos não a fé é de quem é dos eleitos então não são todos que são filhos aqui tem duas classes de pessoas os que tem fé Paulo disse que é dos eleitos e aqui é uma classe de homens perversos e maus ou seja homens que praticam maldade impiedade e perversidade a fé não é deles a fé é dos eleitos a fé não é de todos então esta é a quinta mentira que as pessoas vão tendo como verdade porque o intuito de andar na graça de Deus a qual é privilégio a pena dos eleitos daquele que ele escolheu desde antes da fundação do mundo e tentam implantar na graça de Deus em nome de graça uma seita que não tem base na bíblia e para desqualificar aquilo que nós temos como resposta no evangelho eles dizem que as cartas de Paulo não servem para nós então esta foi a quinta mentira diz que Deus a humanidade toda é de Deus e que todo mundo está fazendo a vontade de Deus todos todos sem exceção mata, rouba, xinga, estupra todo mundo está fazendo a vontade de Deus ora se todo mundo está fazendo a vontade de Deus então o Supremo Tribunal Federal não pode me julgar quando alguma pessoa mata, rouba, xinga, estupa faz tudo não é e que para corroborar com as suas sandices eu já ouvi de um abençoado dizendo o seguinte Geraldo mas o dom da fé acabou no ano 70 no ano 70 não existe mais fé ela acabou é mesmo, é? caramba e o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13 a partir do versículo 18 é o que? o amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão correto havendo línguas cessarão correto também já pregamos sobre isso havendo ciência ela passará já falamos sobre isso porque em parte conhecemos e em parte profetizamos 10 quando porém vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado então a ciência a profecia a profecia então em parte seria aniquilado versículo de número 11 quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem eu desisti das coisas próprias das coisas próprias do menino porque agora vemos como em espelho obscuramente então veremos face a face agora eu conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem não foi aniquilado permanecem a fé a esperança e o amor este três porém o maior deles é o amor então dizer que a fé não existe mais e procurar textos no evangelho não encontra não tem uma passagem na bíblia em que diz que a fé acabou em 70 DC não tem base não tem como a fé permanece a fé é o firme fundamento sem a fé ninguém pode agradar a Deus e a fé é dos eleitos isto está como fundamento da graça de Deus ninguém pode tirar este fundamento então existe mentiras sendo pregadas como verdade e que as pessoas segundo as suas concupiscências vão aceitando e vão lutando contra a verdade porque isto aqui está claro que não tem base bíblica o que se diz a igreja da macedônia contribuía com Paulo a igreja dos filipenses se associou a Paulo no tocante a dar e a receber Paulo pediu contribuição a igreja dos corintos para os necessitados em Jerusalém foi Paulo que pediu Paulo disse cada um de vocês contribuiu segundo propõe no seu coração porque Deus ama quem dá com alegria a pergunta que eu faço é Deus deixou de amar alguém que contribui que ajuda o seu próximo com alegria será que Deus só amava com alegria os irmãos nos dias de Paulo será que necessitados só tinha nos dias de Paulo pelo menos aqui no Sarapuí eles batem toda hora lá no nosso espaço atrás de cestas básicas então isto é uma mentira um engodo uma falácia que cria-se achismo e opinião e quando você traz eles para dentro do evangelho como eles já deixaram de viver o evangelho há muito tempo e muitos deles dizem eu aprendi o evangelho com Geraldo só que Geraldo prega um evangelho de A a Z quando eu bato na carnalidade eles pulam porque eles só querem o lado mel mas o evangelho é de A a Z o evangelho não pode ser pregado fatiado como o sistema fazia evangelho é evangelho doa quem doer agora essas mentiras que eu apresentei a vocês não tem Paulo repreendeu severamente isso olha aí 1ª de Timóteo capítulo 3 versículo de número capítulo 6 versículo de número 3 se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras que eu mostrei a vocês no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade olha só é infatuado nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja provocação difamações suspeitas malignas altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade supondo que a graça o cuidado com o evangelho é uma fonte de lucro é assim que esta seita anda eles não analisam o conteúdo pregado eles estão olhando se você ganha se você não ganha quanto que paga quanto que não paga quanto que você recebe quanto que você não recebe por quê? porque eles estão aqui dentro disso que Paulo disse eles não estão cuidando da sã doutrina estão cuidando de questões olha vou repetir mais uma vez é infatuado nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras manias por questões eles não estão analisando o conteúdo da pregação eles estão olhando para a vida do irmão olhando o irmão segundo a carne isto sem prova cabal de nada são manias e questões de palavras e porque são assim pregou Paulo e prego eu nascem inveja provocação difamações eles tem suspeitas malignas altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida veja não é uma mente convertida não é a mente de Cristo é a mente perversa é uma mente pervertida e privada dessa verdade porque uma pessoa falar pra mim que o ímpio acabou em 70 DC e em 71 o Vespasiano o então imperador deu a chancelou o seu filho como imperador junto de uma tribuna em Roma com todo o império romano presente será que todos aqueles homens mudaram de 70 DC para 71 como salvos sendo eles os filhos da perdição não tem lógica tem lógica alguém falar em graça não tem contribuição se foi Paulo que pediu contribuição aos irmãos de segunda de coríntios lá capítulo 9 Paulo relatou aqui em segunda de coríntios capítulo 8 que a igreja da macedônia mesmo passando por profunda pobreza mandou levar o dinheiro para ajudar os cristãos em Jerusalém como que não tem contribuição em graça se quem trouxe a revelação da graça de Deus disse com todas as letras aqui que a igreja de filipo ajudou ele no tocante a dar e receber Paulo disse eu não estou em busca do donativo de vocês como que se fala uma sandice dessa se o evangelho diz exatamente o contrário posso eu considerar alguém com tal empifâmia ou infâmia falando tal asnera contra o evangelho não tem como evangelho é isso que eu apresento está aqui quem quiser gostar que goste está entendendo nós não estamos aqui para agradar a homens nós estamos pregando a verdade e a verdade dói agora tem que ter humildade e dizer não realmente está ali escrito eu não concordo mas é o que eu não concordo agora que ele está mostrando no evangelho a gente vai fazer o que? cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado para não ficar preso nisso aqui porque quem vai de encontro ao evangelho que eu estou pregando e é o evangelho claro aberto aqui incorre nessa passagem altercações sem fim cuja mente é pervertida e privada por homens pensando que a graça de Deus é fonte de lucro e eu termino com primeira de Timóteo capítulo 1 versículo 3 quando eu estava de viagem rumo da Macedônia eu te roguei disse Paula Timóteo que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina foi isso a autoridade que Paulo passou a Timóteo Timóteo e Paulo morreram eu estou aqui você também deste canal para admoestar quem chegar com você com esta falsa doutrina e fala você tem algo pessoal contra o Geraldo é problema seu aqui está o telefone dele mas que ele mostrou lá na palavra que é assim que está escrito é assim sinto muito você gostando ou não gostando eu vou ficar com a doutrina da graça de Deus eu não vou entrar nesta nova doutrina que está fora do evangelho dizendo que o evangelho não é para mim dizendo que isso não tem quando diz que tem dizendo que não existe mais quando não tem como provar dizendo que a fé acabou quando a fé é permanente dizendo que o evangelho não serve para nós quando ele é eterno eu não vou entrar nisso gosto de você não estou a favor de um nem de outro mas eu quero para a minha vida a verdade do evangelho foi isso que Paulo disse quando eu estava de viagem rumo da Macedônia eu te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certa pessoa a fim de que não ensine outra doutrina quatro nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé então aí está pautado amarrado tudo bonitinho explicado legal então quando falar alguma coisa do evangelho tem que provar não posso colocar alguma coisa aqui e falar não tem no evangelho não tem que provar o evangelho da onde você tirou isso da onde você está tirando esta conclusão não é porque me falaram o que te falaram não me importa eu quero saber o que tem no evangelho mostra no evangelho tem base não tem se não tem não me venha com churumelas vou ficando por aqui amanhã 5h20 eu estou de volta num gás total absoluto pra cima deles com o evangelho do Cristo ressuscitado que é o que nos importa a sã doutrina assim é melhor noite graça e paz o o o o o o o Obrigado.